Música Bom gente, então vou começar né, porque eu tenho exatamente uma hora pra me arrumar, fazer cabelo, fazer roupa, tudo Então eu vou começar aqui com um bob, que eu vou colocar, porque enquanto eu coloco, o bob fica aqui arrumando a minha franja Eu vou me maquiando, porque eu não tenho muito tempo não Então, vou dar uma prendida aqui, e outra aqui, e é isso Meu rosto já tá limpo, não tô sem maquiagem, tô sem nada Vou começar com esse hidratante aqui da Nivea Vou aplicar bem assim gente, bem no rosto todo Eu gosto desse hidratante, ele é muito bom Bom, vou misturar duas bases, vou usar a Claro 2 da Paiô com um pinguinho, bem pouquinho da bronze, tá gente? Só pra dar uma escurecidinha, porque a Claro 2, ela é muito clara pra mim E aí se eu dou um pinguinho com a bronze aqui, ela já fica da minha cor mesmo Vou usar a camuflagem da Maquie, que chegou, graças a Deus, que eu tava doida já, porque eu não tava demorando pra chegar Mentira, eu não demoro não, mas a gente sempre fica ansiosa né, pra chegar E eu vou usar a da cor Vanilla, eu vou fazer uma resenha dessa camuflagem, porque, gente, eu amei muito mesmo, muito, muito boa Então eu vou fazer os pontos de iluminação com a cor Vanilla E com a cor Cacau, que é essa aqui, eu vou fazer os contornos, tá bom? Então eu vou, só uma coisa, eu vou diluir um pouquinho com Duraline Porque eu acho que fica mais fácil pra esfumar, tá? Então eu vou pôr aqui duas gotinhas do Duraline e vou esfumar tudo, tá? Vou fazer os pontos de iluminação e vou esfumar É isso que eu vou fazer Se inscreva no canal e ative o sininho. Bom gente, agora pra dar uma seladinha e iluminar mesmo, eu vou aplicar esse pó aqui da Paiô, o rosado solto, só nas partes de iluminação. E agora com o pó 03 da Vult, eu vou espalhar tudo isso. Vou tirar o excesso do pó mais claro e passar o meu 03 no rosto inteiro. Pra reforçar um pouquinho o contorno, eu vou usar o 05 da Vult. De iluminador, eu vou usar esse aqui, que é o 02 médio da Max Love. Agora, gente, pra tirar esse espectro de pó do rosto, eu vou usar essa água aqui, ó, termal da Vichy, tá? Vou espalhar e vou esperar secar. Agora, gente, pra corrigir a minha sobrancelha, eu vou usar essa pomadinha aqui, ó, da Colourpop. É nova, eu vou usar pela primeira vez, tá? Depois eu falo o que eu acho pra vocês. Agora, com a mesma camuflagem da Maquie, eu vou contornar minha sobrancelha. Bom, e o olho, gente, vai ser bem simplinho. Eu vou usar esse pincel aqui, 140 da Dye Makeup. E vou esfumar aqui só o canto externo, tá? Não vou trazer essa sombra marrom muito pro canto interno, não. Bom, agora com esse pincelzinho aqui da Maquie L'Anne, com a sombra marrom mais escura da palitinha da Debalme, vou marcar o meu côncavo aqui. E na raizinha dos cílios, eu vou misturar um pouquinho desse marrom com o preto e vou depositar bem aqui. Agora, gente, eu vou vir com um pincelzinho de depositar sombra mesmo, bem simples. Com essa sombrinha aqui, ó, essa vermelha aqui, da palitinha da Debalme, e vou depositar bem aqui na transição, ó. E depois disso, com um pincelzinho de detalhe mesmo, bem simples, vou depositar essa sombrinha aqui, nude, no cantinho interno aqui. Agora com o pigmento ouro 3D da Bittarra, eu vou depositar só no cantinho interno, gente. Com o mesmo pincelzinho que eu depositei a sombra clarinha, eu vou depositar um pigmento aqui, tem fixador sem nada, só pra ter um brilhinho mesmo aqui. Vou aplicar a máscara de cílios da Tango. Agora eu vou aplicar esse lápis nude da Vult aqui, na linha d'água. E com a sombrinha preta, eu vou marcar aqui a raiz do fundo. Aí com a sombrinha vermelha, eu vou passar aqui na bordinha desse preto. Eu vou colocar um pouquinho do mesmo glitter que eu usei aqui, eu vou colocar no cantinho interno. Vou usar essa colinha de glitter aqui da Terrier Paris, que eu tô testando também hoje, tá? Colocar um pinguinho dela aqui na minha mão, com o pincel eu vou passar aqui, ó. E aí com o mesmo pincelzinho mesmo, eu vou pegar o glitter e vou depositar aqui. O batom que eu vou usar vai ser o número 32 da Latica. Bom, gente, a maquiagem é essa, eu já coloquei os cílios. E de look eu vou usar uma meia calça fina preta, esses shorts aqui, ó. Essa blusinha, que tá bem frio, então eu vou usar essa blusinha aqui, ó. Ela tem esse detalhezinho na manga, assim, que é tipo um lacinho. E vou usar essa sapatilha, gente. É uma sapatilha preta normal mesmo, que minha mãe me deu, e eu tô afim de usar ela. Então eu vou me trocar e vou mostrar pra vocês como que ficou. Bom, gente, tinha esquecido de mostrar, mas de acessório eu vou usar esse brinco aqui, ó. Que eu amo, ele é bem grandão. E esse brinco eu comprei lá na 25. Acho que eu paguei 10, 12 reais nele, tá? E assim, de anel nada eu não vou usar nada, porque não deu tempo de eu fazer minha unha. Quando eu não tô com a unha feita, eu não gosto de pôr anel nada. E eu vou soltar aqui a franja agora. Não, antes disso. Eu vou pentear o cabelo, gente. Vou dar uma penteadinha, é... Meu cabelo... Na verdade, eu tinha que ter lavado ele, né? Mas não deu tempo, gente. Então, vou só dar uma penteada nele. Vou usar esse olhinho de argã aqui da Inoar, que eu gosto muito. E vou soltar aqui a franja. Eu acho, gente, que eu vou prender. Vou pegar esse grampo mesmo. Vou dar uma prendidinha aqui. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta mais desse tipo de vídeo do que só tutorial de maquiagem, deixa o seu gostei aqui pra mim e se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar dos próximos vídeos de Se Arrume Comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho